E o tema de hoje é, é obrigatório fazer promoção em mercadinho? Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Dori Edson e este é mais um vídeo para ajudar você a ter um mercadinho de sucesso, para encurtar o seu caminho ao sucesso do seu mercadinho, tá bem? O tema de hoje é promoção. Mercadinho é obrigatório fazer promoção? Gente, na minha opinião, mercadinho é quem tem que fazer promoção. Por quê? Porque se está iniciando, ninguém conhece na praça, ninguém sabe nem que você abriu um mercadinho. Zé, a gente pensa que a gente abriu, não é mal, estou todo mundo sabendo. Para vocês terem uma base, eu tenho mais de um ano, eu tenho um ano e quatro meses que eu estou com o mercadinho. E tem muita gente que visita hoje e ainda diz, olha, é a primeira vez que eu entro aqui. É a primeira vez, fora muitos que chegam, esse mercadinho é novo, tem pouco tempo de aberto, abriu o quê? Tem poucos meses, né? Não, já tem um ano e quatro meses. E tem muita gente que nem conhece. Então, se o mercadinho quer entrar na cabeça das pessoas, é obrigatório fazer promoção. Na minha opinião, eu sempre fiz promoção, desde quando eu comecei. E esse é um dos motivos que ajudou ao sucesso do meu mercadinho, tá bom? Vamos lá. Promoção. Temos vários meios de fazer promoção, certo? Os mais usados, os que eu uso, na verdade, né? Você pode até usar outros meios, mas os que eu uso são esses, certo? Primeiro, carro de som. Carro de som é muito importante, pessoal. Carro de som. É mais poderoso. Eu acredito que seja mais poderoso do que os outros, na minha opinião, pelo seguinte. Porque aqui atinge também idosos, né? Idoso não fica em celular, né? Idoso... Então, o carro de som, quando passa, ele entra na casa. A pessoa é obrigada a ouvir de todo jeito. Então, o que acontece? O primeiro meio, que eu acho bem interessante, é o carro de som, né? Fazer promoção através de promoções, através do carro de som, certo? O segundo meio, que eu uso também, muito importante. Facebook Ads. O que significa Facebook Ads? É o Facebook para empresas, digamos assim, né? É o Facebook... É o Facebook para você pagar. Daqui a pouco eu vou explicar um por um, certo? O Google Adsense. O WhatsApp. Panfletos. Instagram. Certo? Esses são os meios que eu uso. Então, o segundo lugar, o Facebook Ads, ela é a mesma dona do Instagram. Por isso que eu deixo o Instagram por último, né? Porque o Instagram não é importante. É porque se você faz aqui, automaticamente essa plataforma aqui joga para essa. Quando você paga, certo? Você paga o Facebook Ads, que é o Facebook para empresas, né? E ela lhe pergunta se você quer que divulgue também no Instagram. Aí você fala sim. Isso é uma coisa um pouco complexa aqui no assunto para esse vídeo. Mas só estou dizendo os meios importantes. Tem muitos vídeos aí no YouTube ensinando a pessoa mexendo no Facebook Ads. Existe cursos também, que eu já comprei cursos. Tem vários meios, né? De a gente aprender isso aqui, certo? O Google Adsense, ele também é muito bom, certo? É muito bom. Eu uso também. É mais complexo do que o Facebook. O Facebook é mais fácil, certo? De configurar. Eu uso. O que é que acontece? Com todos esses meios, ele tem uma grande vantagem. Ele divulga ao público o que você quer. Por exemplo, aqui eu divulgo na minha cidade. E digo qual é a idade do público que eu quero. Se é de 20 aos 50 anos, um exemplo, ele divulga só das pessoas que estiverem 20 aos 50 anos. Se eu vendesse o produto feminino, um exemplo, e quisesse divulgar só para a mulher, eu fizesse a promoção. Pronto, no dia da mulher. O mercadinho fez essa promoção no dia da mulher. Eu queria divulgar só para as mulheres aquela promoção. Então, eu configuro o Facebook e digo o que só quero, só quero o que divulgue para as mulheres. Ele vai divulgar. E ainda digo o que quero também no Instagram. Ele vai pegar e botar só nos perfis do Instagram e do Facebook das mulheres. É uma coisa bem assertiva e que está dominando o mundo. A internet e os meios de propaganda estão dominando o mundo. Principalmente o Google. O Google é muito poderoso. E tem também essa segmentação. O Google. Hoje a gente faz uma busca. Mercadinho em São Paulo. Mercadinho mais próximo ao Google Lidar. Então, essas buscas fazem com que ele jogue as propagandas para as pessoas que estão justamente buscando aquele segmento, aquele produto ou aquela loja. Então, é muito importante também, certo? O Facebook AdSense. E o WhatsApp também. É muito importante o WhatsApp. O WhatsApp é da mesma dona do Facebook também. Ela está até interligando também. Quando você bota a promoção, você configura que quer que a pessoa mande uma mensagem via WhatsApp. Você diz. Tem a opção lá. Aí a pessoa, quando assiste lá a sua promoção, pode ser um banner. Pode ser um vídeo. É muito importante você fazer um vídeo. Certo? A minha esposa, ela tem feito muitos vídeos. Está jogando no Instagram. É muito importante a gente fazer vídeo. E eu então passei uma foto mesmo de algum produto. Até na fachada do seu mercado, você bota uma foto. E vai aqui no Facebook e impulsiona a foto. Existem duas formas de impulsionar. Existe a forma que ele dá lá a opção, que ajuda também. Não vou dizer que não ajuda. Existe uma opção mais segmentada. Que se vocês quiserem pesquisar aí no YouTube. Se algum dia eu tiver um tempo, eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso. É uma coisa um pouquinho complicada. Mas, tem muita coisa grátis aqui no YouTube que já ajuda. Certo? Eu falo complicada porque eu comprei vários cursos para aprender isso aqui. Certo? Então, o WhatsApp está interligado ao Facebook. É panfletos. Certo? Panfletos. Certo? O WhatsApp, no caso, é grátis. É grátis. Grátis. Certo? O WhatsApp funciona grátis. Ele só para quando você interliga os dois. Que é para... Na verdade, ele entra para a tabela. Então, é uma mídia boa. Muito boa também. O WhatsApp. E grátis. E é bom que é gratuito. Certo? Panfleto. Aí você me pergunta. Panfletinho de papel? Não. É o panfleto digital. Digital. Que também é grátis. Certo? O panfleto digital. Que é... Se lança aquela promoção. Ou seja, é lá que promoção for. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Nos quatro tipos de promoções. Que eu uso. Tem mais tipos. Mas os que eu uso. E pretendo usar. Eu vou passar para vocês aqui agora. Certo? Então, todas elas podem ser grátis. E podem ser pagas. O Facebook, vale ressaltar. Que a empresa tem que usar a página profissional. Que é a fanpage. Quem não sabe, a fanpage, ela é obrigatória para a empresa. Certo? Às vezes a gente usa no nosso perfil pessoal. Mas é um grande risco. Porque o Facebook, ele não quer. Ele quer o perfil pessoal para relacionamento entre pessoas. Ele não quer relacionamento entre empresa e pessoas. Empresa e pessoas é a fanpage. Quem não tem fanpage, é bom. E quiser fazer esse tipo de propaganda. Aí tem que fazer a fanpage do seu estabelecimento. E da fanpage, ele lhe dá automaticamente as opções. De você impulsionar, pagar, colocar lá seu cartão. E pagar é barato. Não é caro não. Certo? Para utilidade, principalmente na Canon. Hoje em dia está todo mundo com o celular na mão. Hoje em dia está todo mundo logado, né? Com a internet, no computador, etc e tal. São esses tipos. Certo? Esses meios que eu gosto muito de usar. E que é muito importante em um mercadinho começando a usar. Porque se está começando, aí que você tem que entrar na cabeça das pessoas mesmo. Certo? Vamos lá. Agora, vamos para os quatro tipos que eu uso, né? Os outros estão aqui atrás. Promoção, primeiro. Primeiro esse lugar, certo? Que é a que eu mais gosto e a que eu mais uso. Promoção de preços. Certo? É aquela que a gente coloca o preço baixo para atrair as pessoas. E a que é mais atrás também. Eu acredito que seja ela na minha opinião. Né? Vamos lá. Aí você pergunta qual a margem ideal de promoção. Pessoal, existe quem diga que até margem negativa pode se usar na promoção. Eu nunca usei margem negativa. Certo? Quem quiser usar, pode usar. Mas eu estou dizendo a opinião minha. Nunca usei margem negativa. O que é margem negativa? Vender e perder. Eu sempre quis vender, pelo menos tirando a despesa. Então, para que você venda, pelo menos tirando a despesa, que é o imposto, a taxadinha do cartão. Pelo menos para ajudar na despesa. No mínimo, aqui, você tem que botar aqui. 5%. Raros casos, já botei assim, preço normal. Raros casos. A maioria das vezes, eu botei aqui. 5%. Aí o que acontece? Quando você derruba 5%, você bota só 5% em cima do produto, você está ajudando na taxa da margem. Você está ajudando na taxa da máquina. Você está ajudando no próprio imposto. Então, é interessante você botar alguma coisinha que você não perde. Eu sei que propaganda é investimento. Mas, eu sou contra. A realidade é essa. Quem quiser usar margem negativa, pode usar, mas eu não gosto. Certo? As vantagens de qualquer tipo das promoções. Daqui a pouco eu vou falar dos outros tipos. Esse é o primeiro. Vou falar logo as vantagens. Que é sacar o chefe. Certo? A promoção de preços. É a que mais atrai. Pelo menos no meu caso, é o que mais atraiu até hoje. Tá bom? As vantagens de qualquer tipo de promoção que vocês façam. Certo? A vantagem 1 é que ela atrai clientes. O que é que você quer quando você está iniciando o seu mercadinho? Que você tem pouquíssimos clientes. Você quer atrair mais. Então, se você quer atrair clientes, você faça a promoção de preços. Que atrai muito mais. E as outras promoções também atraem. Certo? Eu vou falar das outras daqui a pouco. Segundo, ela fixa sua marca. Eu digo assim, ela fixa o seu mercadinho na cabeça das pessoas. Certo? Se você faz promoção, você só tem a ganhar. Por mais que você pense que você está perdendo aqui. Ah, mas eu não estou ganhando nada. Não. A mais negativa, como eu falei, não é ruim. É um investimento. Mas eu não gosto. Você pode até usar se você quiser. Certo? Por mais que você pense que esteja tomando prejuízo, etc. Ah, isso aqui não cobre minha despesa. Mas é um investimento que você está fazendo para atrair mais clientes. E para fixar sua marca na cabeça das pessoas. Entendeu? Então, esse investimento vai fazer com que isso aqui, com o tempo, você repere. Entendeu como é que é? Eu dei até aqui o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela faz muito a propaganda da marca. Certo? E ela não bota nem preço. É só a marca. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Para entrar na cabeça das pessoas, as pessoas não esqueceriam. E comprar mais Coca-Cola. Se propaganda fosse uma coisa que não fosse boa, que não fosse um investimento, a Coca-Cola parava de fazer propaganda. E olha que ela ia logo, logo, outro ia tomar conta. Outro refrigerante ia tomar conta e ia acabar. Ah, vou falar até um detalhe interessante. Eu conheço Maranhão, que eu conheço até os mercados do Mateus Mix, que eu até assisti no vídeo. Lá tem um tal refrigerante chamado Jesus, que tomou o lugar da Coca-Cola. Estava vendendo mais do que a Coca-Cola, para vocês verem como é que é. Um refrigerante rosa. Eu gostava, tem um gostinho de canela. Eu trazia até aqui para a Bahia, quando eu vinha, o pessoal pedia. Então, esse refrigerante começou a tomar o lugar da Coca-Cola. O que foi que a Coca fez? Comprou a marca Jesus e ficou dona. Aí, o que foi que ela fez? Ela apagou. Você vai ficar fazendo sucesso só aqui, aqui no Maranhão. Porque se ela não faz isso, a riscada desse refrigerante, além dele ter o nome divino, ia tomar conta do Brasil. Que, pelo menos no Maranhão, estava caindo na graça das pessoas. Não era ruim, não. Eu tomei o refrigerante. Ela gostou. Tinha gente que não gostava, não. Mas eu gostava. Eu estava para tomar. Era um refrigerante bom. Eu estava tomando o lugar da Coca-Cola. Então, a Coca-Cola, ela faz a propaganda para a marca dela não sair da cabeça das pessoas. Então, se você faz a propaganda, se você faz a sua promoção de preços, a marca, a sua marca, vai ficando... A sua marca, principalmente, que vende barato. Poxa, o mercadinho super bom preço, vende barato. Realmente vende barato. Só vive fazendo promoção. Então, isso vai entrando na cabeça das pessoas. Todas as pessoas vão fazer do seu mercadinho o caminho de roça. Está entendendo como é que é? E um outro efeito colateral da promoção é que ela te dá fama de barateiro. Então, ela te dá fama de barateiro. É outra grande vantagem de você fazer suas promoções. Seja ela de preços ou das outras promoções que a gente vai fazer e receber. Então, os três grandes efeitos colaterais, né? Bom, positivos, são esses. Atrair mais clientes. Fixar sua marca na cabeça das pessoas, que é muito importante. E, o melhor, ainda fixar que sua marca é um mercado barateiro. Fixar que você tem um mercadinho que vende barato. Então, é muito importante promoção. Certo, pessoal? Mas vamos lá. O segundo tipo de promoção é a promoção de prêmios. É uma promoção muito boa também. Já usei. Certo? A promoção de prêmios, você pode dar ou brindes, certo? Comprar um liquidificador, sei lá, qualquer coisa. Ou pode dar em compras. A promoção que eu fiz foi em compras. Certo? Quem comprasse a partir de R$10,00, eu nem me lembro bem, que eu fiz quando eu estava menor, com 50 metros. Quem comprasse a partir de R$10,00, ganhava o cupom. Esse cupom a pessoa preenchia e concorria a R$100,00 em compras. Certo? Foi bem interessante. Chamou muita atenção das pessoas. Porque tinha muitos clientes que comprava todo dia. E aí, eu quero ganhar esses R$100,00 em compras, etc. E tal. Nem tanto pelo valor. O valor até pequeno. Mas gera aquela propaganda, né? Literalmente falando. Aí, foi bem interessante que no dia do sorteio, veio clientes para ver, doido para ganhar, aqueles clientes fiéis mesmo. Para ver se ia ganhar os R$100,00. E sabe o que aconteceu? Ganhou uma pessoa que não era muito frequentador do mercado. Também o mercado começando. Eu estava justamente atraindo os clientes, né? Então, essa pessoa comprou só um litro de vinho e ganhou. Resultado? Ele é um grande cliente meu hoje. Depois que ele veio, comprou o carrinho, ou levou o carrinho de brinde, né? Enchiu, botou R$100,00 no carrinho, que no meu mercado, como tudo é baratinho, me dá quase para encher R$100,00. E ele se tornou cliente. A partir daí, ganhou cliente. Ele começou a frequentar mais, frequentar mais, frequentar mais. É o gatilho mental da reciprocidade. Para quem não sabe o que é gatilho mental, existe esse gatilho mental que faz com que as pessoas sejam recíprocas. Certo? Em breve, eu vou estar fazendo um vídeo também falando um pouco sobre gatilhos mentais, que é uma coisa importante, que eu uso muito no meu mercado. Em tudo que eu faço, eu gosto de usar gatilhos mentais. Certo? Vamos lá. Terceiro tipo de promoção, a promoção bonificada. Certo? Essa promoção bonificada é tipo assim. Compre R$10,00, um exemplo, R$100, um exemplo. Compre R$100,00 em compras e ganhe uma caixa de bombom, um exemplo. R$200,00 em compras, ganhe uma caixa de bombom, não importa. Você dá um prêmio, né? Você compre X e ganhe determinado produto. Ganhe X, né? Determinado produto. Então, é a promoção bonificada. A pessoa ganhe qual é a partir daquele valor, ou compre um leite e ganhe uma bala, não sei. Eu estou dando só exemplo, você tem que ser criativo e usar esse tipo de promoção também bonificada, que é bom. Certo? E tem esse tipo de promoção, que é uma promoção muito boa também, que é a promoção de fidelidade. Certo? Cliente de fidelidade. Essa promoção, é um exemplo, o cliente compra. A partir de 10 águas mineral, por exemplo. O cliente compra 10 águas mineral, ele ganha uma. Ele compra 10 e ganha uma. Pode ser isso. Pode ser também, atinja tanto em compra e ganhe uma caixa de bombom, sei lá. Um ovo da páscoa. Você vai dar sua criatividade. Então, essa promoção de fidelidade faz com que os clientes vá acumulando aquele valor, ou aquele produto. Comprou 10 águas, etc. E vá acumulando ou valor ou produto, ou quantidade de produto. E quando chegar naquele, atingir aquela meta, a pessoa ganha a bonificação de fidelidade. O prêmio de fidelidade. Então, esses são os 4 tipos de promoções que eu gosto em mercadinho. E acredito que todos tenham a obrigação de fazer promoções quando estão começando. Para que atraia mais clientes. Para que você tenha um mercadinho de sucesso. Para que você entre na cabeça das pessoas, principalmente. Para você ver, a Coca-Cola já está na cabeça das pessoas, como eu citei. E continua fazendo propaganda da marca. Então, propaganda nunca é gasto. Propaganda sempre é investimento. Certo? Sempre quando vem um carro som para me pagar, eu pago com o maior prazer. Porque eu sei que ali é o investimento. E eu sei que eu tive retorno. Porque eu vendi mais, por causa do carro som na rua. Devemos, sim, se preocupar muito. Se a gente quer crescer. Se a gente quer entrar na cabeça das pessoas. Se a gente quer ficar conhecido. Atrair muitos clientes. Principalmente, você tem que fazer muitas promoções. Certo? Quem gostou do vídeo de hoje. Dá o like. Eu sempre esqueço de pedir no início. Eu disse que é bom pedir no início. Eu deixo para eu pedir no final. Dá aquele like. Comenta. Pergunta alguma coisa. E... Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri